Seja muito bem-vindo, pessoal. Vamos conhecer aqui hoje mais um imóvel disponível aqui para compra. Casa terra, acabamento impecável, linda, 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 linda. Dois armatórios. Fica aqui no bairro residencial Rigue, aqui na zona leste da cidade de São José dos Campos. Do lado tem uma barbearia, rua super tranquila. O Rigue está do lado aqui do Galo Branco, que tem todo tipo de comércio, mercado. Rua super tranquila, aqui para vocês verem a frente aqui da casa. A documentação dela está toda regular, seita financiamento bancário, garagem aqui está toda coberta, piso aqui porcelanato. Vamos lá, me acompanha aí até o final para vocês conhecerem aqui todos os detalhes. Aqui já está com o revestimento todo diferenciado. Aqui a sala, moldura decorativa de gesso. Piso bem espaçoso. Piso bem espaçoso foi bom. Ambiente espaçoso. Tem uma área gourmet lá nos fundos, linda, que vocês vão se surpreender, hein? Aqui a sala. Cozinha também está maravilhosa. Olha essa cozinha, que delícia. Tem aqui o ambiente de trabalho em um, todo com bancada. Os armários lindos aqui, planejado, cooktop, gabinete, bancadona aqui de granito, janela aqui em cima da pia. Olha que espetáculo de casa, hein? Eu, pelo menos, achei incrível. Com soluço aqui. Espaço aqui, planejado para encaixar a geladeira. Olha que legal. Aqui a gente tem banheiro social, com box de vidro, cuba de sobrepor, pancada de granito. E aqui os dois dormitórios. Piso cerâmico, primeiro dormitório, que é o menor. Também tem a moldurinha decorativa ali, janela aqui com grade. E aqui o segundo quarto, que é o maior, seria o dormitório do casal. Moldura também decorativa, piso também cerâmico. Bem espaçoso aqui. Casa bem fresquinha, a gente está filmando aqui de manhã. Bem gostoso, ambiente. Super fresco. E agora nós temos a Aristeina. A Aristeina que tem uma bandeirinha coberta, corredor lateral que dá acesso lá na garagem. Aristeina, abrigo do gás, acesso ao sótão, em cima da laje, entre o telhado ali. Aqui mais uma vista. E agora preparem a melhor cerejinha do bolo, a melhor parte. A área gourmet, olha que delícia essa área gourmet. Já preparada aqui para a Copa. Assistir o jogo da seleção aí. Olha que delícia. Que ambiente gostoso. Já todo com a bancada aqui em granito, com as bancadinhas. Aqui a gente tem a bancada com fogão, bancada para trabalho, pia, churrasqueira, carvão. Delícia de ambiente. Super gostoso. Que área externa agradável, viu? Muito delícia, pessoal. Aqui o espaço. Desse lado de cá, bancadona, balcão. Espaço aqui, né? Bota a TV. E aí é só se divertir, chamar a galera. E aí, me conta aí, o que vocês acharam? Gostaram? Eu sou o Thiago, corretor, impera. Se você tem algum imóvel para vender ou alugar, queira ver ele anunciado conosco. É só nos contactar. Temos muito interesse em trabalhar com o seu imóvel também. Se você gostou, curte, compartilhe, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.